Aí ó, o cara vai bater uma falta, de boa... Bateu, bom, fácil... É o que invadir a câmera... Foi isso, o jogador, olha o medo dele... Olha o medo, olha o medo... Me disseram, pô... É esse cara pra tirar um cachorro de campo... Não sai dentro... Se pode isso... Olha o dinheiro... Foi um golaço, hein... Golaço, golaço... Cachorro quis comemorar, pô... Quis comemorar... Ai... Cada coisa que acontece no brasileiro... O BANCO Não tá com muita intenção... Não tá com muita intenção... Não tem gasolina, só... Assim, não tem gasolina, só... Tá muito ruim...